A grande sacada desse produto, basicamente, é poder favorecer essa, se chama, Salvant Pathway, que é essa regeneração celular com base em nucleotídeos advindos de próprios de células lesadas. Então, quando você coloca o PDRN no organismo, esses nucleotídeos são utilizados para refazer essas células danificadas no seu DNA. Célula, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, sobre células senescentes, que são células, por exemplo, que são as responsáveis pelo nosso envelhecimento. Eu tenho aqui um esqueminha, tá aqui, ó. A gente vai envelhecendo justamente por conta de células senescentes. Esse estágio de senescência é um estágio onde o nosso organismo, através da sinalização dessa célula, ela reconhece que ela está doente, ela libera sinalizadores para o nosso organismo para tentar ajudar ela a se recuperar. Nesse processo, tem um nome, como que é quando ela está nesse estágio que não chegou na senescência ainda? Ela está em arrest, né? Ela não se reproduz. Não, a senescência já não se reproduz. Mas ela tem, que você até complementou quando eu falei isso, ela tem um estágio antes da senescência. A senescência, ela já não se reproduz mesmo porque ela está deficiente e aí a ideia é apoptose dessa célula e eliminar essa célula. Quando ela ainda não entrou no estágio de senescência por completo, tem outro nome nesse estágio, é possível o organismo regenerar essa célula e ela voltar à sua atividade normal. Então, uma vez que a gente tenha alguma coisa que disponibilize as condições para essas células se recuperarem, a gente reduz a senescência celular. Então, olha a importância disso, de um produto que consiga ajudar na regeneração do DNA celular. O que acaba acontecendo é assim, a cada replicação da célula tem a chance de sofrer um dano no DNA, sempre. Pode ser que esse dano seja reversível. O que eu quero dizer com isso? Ela vai interromper a sua reprodução, interromper a sua ação, até que ela regenere o DNA e volte a ter uma condição de saúde normal. Se ela não consegue essa reparação, aí sim ela pode seguir o caminho da apoptose ou ela pode sofrer um quadro de senescência celular. O PDRN, ele ajuda neste processo aqui, ele vai ajudar, vou colocar aqui, PDRN, ele vai ajudar na reparação da célula para que ela volte mais rápido a ser funcional. E não entre em estado de senescência, que da senescência é morte celular. Então, o PDRN, nesse sentido, assim, imagina que a gente está dando, está alimentando aquele tecido, com um monte de parzinhos daqueles lá do DNA, vários parzinhos desse DNA, pares, né? Não pares, parezinhos desse DNA, que vai ajudar a célula a falar, opa, eu estou precisando desse daqui. Ela vai lá, quebra, porque ela não usa no mesmo formato, ela quebra, aproveita as suas partes. Aproveita as miçangas, ótimo, perfeito. Aproveita as miçangas e faz outro colar. É essencialmente isso. E tem uma outra questão, né? Além desse salvage pathway, ou dessa cascata de salvamento celular, que a gente comentou agora, tem um outro aspecto interessante, é que, de alguma forma, esses nucleotídeos, ou desoxinucleotídeos, ele faz o estímulo em um receptor do fibroblasto e dos seus parentes, porque a gente fala muito de fibroblasto, mas, na verdade, a gente tem três primos. Fibroblasto é o mais comum, porque ele está no tecido mole e é o que você trabalha com a harmonização mais fala. Mas se você lida com implantodontia, por exemplo, você vai falar muito de osteoblasto, que ele é o primo do fibroblasto. Ele vai produzir colágeno do mesmo jeito, só que ele faz a deposição de matriz mineralizada em cima daquela rede de colágeno que ele cria. E também tem os condrócitos, ou melhor, os condroblastos, que é a mesma lógica, ele faz a deposição de um material cartilaginoso. Então, esses daqui são três primos, né? Ou seja, é a mesma célula que tem nomes diferentes em cada um dos tecidos. E é uma especificação em cada tecido, né? Não é exatamente a mesma célula. Mas é como se o fibroblasto do osso é o osteoblasto. O fibroblasto da cartilagem é o condroblasto. Exatamente. Mais ou menos isso. E este produto, ele age... Ele age no receptor, nestas células, que elas são células de aposição, ela acrescenta, né? Então, se você entende, vou voltar na parte de óssea, que é mais fácil de explicar. Mas, por exemplo, nós temos três células no osso que têm maior ação. O osteoblasto, que deposita a matriz mineral. O osteoclasto, que absorve a matriz mineral. E o osteócito, que é um osteoblasto aposentado, porque ele foi abrigado dentro daquela matriz. No tecido mole, a gente tem o fibroblasto, que produz o colágeno. A gente tem... O fibrócito, que não tá fazendo nada. O fibrócito, que não tá fazendo nada. E a gente tem macrófagos, que fazem a decomposição daquilo lá, além das enzimas de... Que um... Que acaba produzindo metaloproteinase, enfim. Que acaba fazendo a reciclagem daquele colágeno no decorrer do tempo. É sempre o mesmo mecanismo. Isso aí não muda, independente do tecido em que você tá. Esses blastos, né? O osteoblasto, fibroblasto e o chondroblasto, eles têm um receptor chamado A2. Esses fragmentos de DNA, de alguma forma, se unem, estimulam esses receptores A2, fazendo com que o fibroblasto libere no tecido e notifique as células adjacentes com alguns fatores de crescimento que você deve conhecer. VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Com EGF, que é o fator de crescimento epitelial. Com qual mais? TGF. O TGF, não. FGF, que é o fibroblástico. Fator de crescimento fibroblástico. Deixa eu colocar a imagem aqui, que eles não estão vendo. Fibroblástico. Então, veja que esse estímulo que acontece, essa sequência que a gente percebe aqui, ela, de alguma forma, ela ajuda também na reparação do tecido. Só que esse daqui, esse mecanismo que a gente está vendo aqui pelo PDRN, ele é muito parecido com o mecanismo dos agregados plaquetários. Muito parecido. Processos diferentes, mas a lógica é essencialmente a mesma. Começa o processo de angiogênese, reparação do tecido, estimula a célula que está lá a trabalhar um pouco melhor, diminui a inflamação. Porque o que acontece? A adenosina, esse receptor A2, são os receptores de adenosina. A adenosina, tudo que se liga, que for agonista a esses receptores de adenosina, ela vai estimular a redução da inflamação local, porque ele libera interleucinas, que são anti-inflamatórias, e também libera o VEGF, que permite a revascularização local. Então, toda cicatrização, ela precisa de uma revascularização. Então, todos os receptores que se ligam, todos os medicamentos que se ligam a esses receptores de adenosina, vão estimular a redução da inflamação e estimulação de VEGF, principalmente. Tanto que todos os trabalhos, na maçante maioria dos trabalhos, são todos relacionados à cicatrização de tecido, e tudo que fala sobre a efetividade desse PDRN, é sobre a estimulação e a diminuição das interleucinas inflamatórias, estimulando as interleucinas anti-inflamatórias, e estímulo do VEGF. O que tem de diferente nisso dos agregados plaquetários do IPRF? Então, a gente não sabe. Porque, assim, o grande diferencial do produto, em específico, é trabalhar na facilitação do Salved Pathway, que é a regeneração do DNA celular. Isso, para mim, realmente é algo inovador, que é o que a gente estava até conversando. Agora, todo o resto de ação, será que ele é tão inovador assim? A gente tem trabalhos muito bem delineados, muito bem explicados a respeito do poder de transformação, de ativação de macrófago da linha da ciclagem anti-inflamatória e redução de inflamação com os agregados plaquetários. Para que você precisa pagar uma fortuna para aplicar um produto, um PDRN, que vai estimular VEGF e diminuir a inflamação? É isso que tem que entrar no questionamento, e aqui a gente separar um pouquinho do que é marketing e do que é efetividade do produto. Não é? Sim. Até porque, apesar de esse material estar disponível há muitos anos, não é alguma coisa tão nova assim. Não é tão nova assim. Ainda está se descobrindo formas de utilização. Mas se vocês procurarem, a vasta maioria, 99% dos trabalhos publicados, ou se bobear, até 100% dos trabalhos dos que são os clinical trials, estão relacionados à reparação de lesões. De lesão, de ferida. Está ferida. Pede diabético, flap, skin flap, como que eles chamam? De retalho. De retalho para enxerto. É tudo assim. Então, está tudo muito relacionado com a reparação de tecido. Para estética, começou há muito pouco tempo. E com praticamente nada, nada, nada de publicação a esse respeito. Então, a gente não sabe nem qual é o grau de efetividade real daquilo. A gente sabe. Tudo bem, é um produto que tem um potencial muito bacana, o mecanismo de ação é muito legal, mas a gente não sabe o quanto isso vai crescer. E é muito interessante porque não é só para estética. Até porque, deixa eu só comentar uma coisa. Quando você pega nos trabalhos, o que eles mostram em cortes histológicos, na grande maioria, que é o que eles conseguem mostrar, é o poder de vascularização da ação do produto. A vascularização do produto, ótimo, maravilhoso, a gente também tem isso. Tem trabalhos lindíssimos, a gente mesmo já mostrou, sabe membrana, quando você faz membrana de PRF, você coloca em tecido necrótico, em ferida de diabético, fecha de um dia para o outro, com a membrana de agregados plaquetários. E nos trabalhos que usam o PDRN, eles mostram muito a efetividade via presença vascular, de capilarização. Só que isso a gente também tem com os agregados. Agora, o quanto que para mim é de fato o diferencial do produto, você reduz a senescência celular, você aumenta a correção de DNA celular. Isso tudo funciona dentro da teoria, que é o que é apresentado nos trabalhos. Teoria, otimismo. Agora, provar isso de fato, eu ainda não consegui ver nada, nenhum trabalho a respeito. Não, e não tem, e não tem. Ainda está muito, está no começo, na verdade, né? Apesar de já existirem produtos no mercado, está no começo. O que a gente encontra, olha só, trabalho de regeneração óssea. Um que fez o grupo controle, o enxerto na região de seio com o grupo controle, e o grupo de teste. Você percebe uma formulação óssea muito mais intensa no grupo teste, no grupo que associou o PDRN ao enxerto. Poxa, bacana, é interessantíssimo isso, né? Imagina um complemento ao enxerto, mas um complemento ao enxerto que tem maior efetividade. É ótimo isso. Mas será que isso é melhor do que o PRF, que já existe? Será que isso aqui é melhor do que uma outra cola de fibrina, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro medicamento, o endoguem, por exemplo, que tem da Straum, para colocar nesse material e estimular o enxerto? A gente não sabe ainda, ainda está muito recente, mas... Até porque isso me parece muito que nem os trabalhos, os trabalhos de jejum intermitente, que o pessoal usa trabalho científico como sendo a prova de que jejum intermitente funciona, só que os trabalhos de jejum intermitente, eles sempre comparam, eu sempre falo isso, eles comparam ratinhos que estão sem comer nada, e ratinhos que comem à vontade. Não tem comparação de grupo onde o ratinho está em restrição alimentar. Os dois estão em restrições. Sabe que nem dieta? Não tem. Porque isso seria, de fato, comparar algo que vai te dizer que o jejum intermitente é melhor. Porque é óbvio que comer demais também inflama a célula, piora toda a situação. Então não tem como você fazer um rato parar de comer e outro que está comendo tudo adoidado e falar que o jejum intermitente que é bom. Não é. Precisaria comparar o ratinho ali que está em dieta, que está com uma dieta super saudável. E não tem. Aqui é mais ou menos isso. O produto funciona baseado no controle, que é com soro, sei lá o quê, funciona. Mas e cadê a comparação com o produto que é referência nesse tipo de atividade para você poder comparar o quanto mais efetivo ele é ou se é a mesma coisa? Por isso que eu falo... Desculpa. Pode falar, pode falar. Por isso que eu falo o que é ciência. As pessoas apresentam, às vezes, alguns trabalhos e falam assim, olha, ciência, tem aqui mostrando. Mas, assim, como está sendo feita essa comparação? Esse é o grande problema dentro da área de ensino. Quando a gente vai pegar os artigos e as pessoas usam, inclusive, carta ao leitor para a revista como informação científica. Que não é. É a carta ao leitor, só para quem não sabe, quando você manda para uma revista, é a sua opinião. Eu pego e mando uma carta ao leitor para uma empresa qualquer, para uma revista qualquer, falando o que eu acho do PDRN. Sem qualquer estudo científico, sem qualquer pesquisa, sem nada. É a minha opinião. E tem gente que usa isso como base para montar um conteúdo. E tem coisa, é o que eu disse, não tem nada muito, nem tão novo assim. Veja, redução da inflamação em pediodontia. Olha o ano de publicação, 2013. Tem 10 anos esse artigo. E aí que está, né? Aí que surge uma coisa na minha cabeça. Se tem 10 anos esse artigo e foi tão bom assim, por que ele não entrou no mercado antes? Se já tinha disponível lá, se já estava disponível lá nessa época. Então... Até porque esses polinucleotídeos, eles vêm sendo estudados para outros tipos de doenças. Por isso que ele já existe há muito tempo. Eles usam muito para psoríase, para doenças articulares. Tem outras doenças mais sérias em que o PDRN vem sendo estudado, porque como ele tem uma ação nos receptores de adenosina e reduzem o processo inflamatório, então conseguiria, de alguma maneira, reduzir essa inflamação que ocasiona doenças reumatóides, psoríases e outras doenças mais sérias. Então, tem estudos anteriores para isso e tem aumentado, né? Só que é sempre relacionado à regeneração celular. Sim, ó, outra aqui de úlcera de decúbito, né? Aqui na região de coques. Olha o tamanho da úlcera no começo. E ó, a redução dela, muito bacana. Redução grande, volume grande. Mas, beleza. E para a estética, será que vai valer, vai funcionar? A questão é que até hoje... Deixa eu pegar aqui essa daqui, ó. Essa imagem. Até hoje, a quantidade de publicações a respeito do uso do PDRN originário, do salmão, etc, etc, veja só. Nós temos 304, isso aqui pesquisado essa semana, tá? 304 artigos falando de PDRN ou do nome completo dele, né? Se você pega PRF, por exemplo, ou agregar os plaquetários, PRP ou PRF, na verdade, olha só. 14 mil trabalhos. Se você considerar a publicação a partir de, como dizer, 89... Não, 89 não, desculpa. 98, quase. 98 pra cá, você vai ter uma quantidade muito grande. O outro, ele tá muito disperso. Tá tendo mais pesquisas agora? Tá tendo mais pesquisas. Mas será que realmente é tão supimpa assim? Será que, putz, grego, é um medicamento disruptivo? Na minha opinião, não é um medicamento disruptivo. Mas ele pode ser um ativo muito válido pra ser associado a outras terapêuticas. A outras terapêuticas. Então, na minha opinião, eu acho que ele é disruptivo pelo fato dele conseguir auxiliar na reparação do DNA. Que apesar do... Que isso eu fiquei de pesquisar e estou devendo, não consegui ver justamente a associação dos agregados plaquetários nesse selved pathway pra ver se também tem alguma correlação ou não. Mas, pra mim, o fato dele conseguir ajudar na correção desse dano celular é extremamente importante porque é exatamente isso que limita a nossa saúde e que aumenta e que promove o nosso envelhecimento. Então, neste quesito, ele é. Só que lembrando que ele é de ação local, né? Ele não é de ação sistêmica. Então, uma vez que eu coloquei no rosto, vai melhorar? Vai. Tem um trabalho que é in vitro. Tem muitos trabalhos in vitro. E tem um trabalho in vitro que mostra que ele consegue reverter o dano celular de radiação UV. Mas é in vitro, né? Não dá pra falar que funciona exatamente igual na gente. Mas foi feita uma alta carga de radiação UV e foi colocado o PDRN no mesmo espaço, lá no mesmo potinho, dessas células danificadas e conseguiu-se uma reversão. Ou seja, ele mostra, de fato, um potencial de reparação de dano de DNA. Que hoje é muito difícil a gente pensar em alguma coisa assim, né? Existem alguns nutracêuticos que tomam, que as pessoas que estudam essa parte conseguem trabalhar nessa reparação pra aumentar os telômeros, né? Mas, por isso, pra mim, ele é, de fato. Mas se isso for de fato efetivo. Se for específico do medicamento, né? Se for específico disso. Porque todo o resto, eu prefiro usar agregado plaquetário, que é muito mais barato. Tá na mão, tá na mão. Tá na mão, exatamente. Exatamente.